Galera, é nítido a diferença de um isopor para o outro, o que não é empelopado e o que é empelopado, nítido, nítido. Fala meus vencedores, seja bem-vindo mais ao vídeo no canal, eu fico muito feliz, muito, muito, quando vocês vêm aqui no canal. E ó, como eu falei no começo, hoje eu vou falar com vocês a importância de envelopar o seu isopor. Cara, o vídeo tá curtinho, tá excelente pra você, então assista o vídeo até o final, não perca esse vídeo de hoje. E já deixa o teu like aí, não se esqueça, quanto mais like, mais pessoas esse vídeo vai ser mostrado e mais pessoas a gente vai poder ajudar. Então é isso galera, vamos com o vídeo de hoje, ver a importância de envelopar o teu isopor, bora lá? Bom, esse isopor eu não botei a fita, você pode ver cara, que ele tá todo marcado de corda, tá sujo, muito sujo, muito, muito. Não vou mostrar por dentro eles hoje, vai ser pra outro vídeo. Pra vocês, vocês podem ver ó, é cheio de marca, buraco. A probabilidade da corda furar é muito grande, porque a corda, ela tem uma parte, é, um negocinho, o ferrinho pra prender, entendeu? Olha só a tampa como que tá, toda machucada, toda, toda. Eu tinha outro isopor que ele furou aqui embaixo ó, tá vendo? Olha só. Tá quase furado. Essa é a importância da corda, da, da fita. Porque cara, a fita, ela protege. Além de dar, além de dar uma, um, uma, um, esteticamente fica mais bonito, tá vendo como que fica mais bonito? É, com a fita. Ele fica, além de ficar bem mais bonito, protege, protege de sujeira. A gente que trabalha na rua, ou como um fotoboy, é muita graxa, é muita poeira, é corda, é mão suja. Aí a bicicleta solta a corrente, você tem que botar a mão na corrente, aí depois engosta no isopor. Então gente, isso é fundamental em beberlopar o teu isopor. No canal tem um vídeo que eu ensino passo a passo de como embelelopar o teu isopor. É bem simples, galera. Então esse vídeo é bem curtinho mesmo, só pra vocês verem a importância de embelelopar, botar a fita no isopor. Muita diferença, muita, 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 cara, muita. Entendeu? Esse isopor aqui tem por volta de três meses, e esse aqui é um que eu comprei agora. E ele vai durar muito mais esse aqui, tipo um mês, dois, pra mim já é um lucro, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu like aí. Comenta aí embaixo se você põe fita no teu isopor, se você usa bag. Põe aí embaixo o que você achou, se você tem alguma dúvida. Um vídeo bem explicativo pra você ver a diferença entre um e outro. Valeu, galera.